Essa aqui é pra quem tem plano de saúde, mas pra quem não tem, principalmente, né, Marcelo? Com certeza. Se o seu plano for aumentar, devido a essas informações que passaram no jornal através do governo, 40% desconto na primeira. Aqui nesse telefone, no 3259-3377, 40% na primeira e até 15% nas demais parcelas. Você tem que fazer uma pesquisa com a gente. Ligue agora. Plano dental, plano empresarial, ligue agora pra gente. 3259-3377. A mil, pra você.